As concessões de seis aeroportos à iniciativa privada já garantirá ao país em três anos mais de 45 bilhões de reais. Os recursos serão utilizados para modernizar e ampliar o sistema aeroportuário brasileiro. O dinheiro arrecadado com os leilões pelo governo federal vai para o Fundo Nacional de Aviação Civil e será reinvestido no sistema aeroportuário brasileiro. Os dois últimos aeroportos leiloados foram Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Belo Horizonte. Juntos, eles recebem quase 28 milhões de passageiros por ano. Os consórcios ganhadores das licitações vão ter a tarefa de construir novas pontes de embarque, terminais e pistas de decolagem. O prazo de concessão do aeroporto Carioca é de 25 anos e o do Mineiro, 30 anos. O balanço das obras feitas pelas empresas administradoras dos outros quatro aeroportos já leiloados foi apresentado hoje em Brasília, durante o Seminário das Operadoras de Aeroportos Brasileiros. Os leilões dos aeroportos do Galeão e de Confins fecham um ciclo de concessões à iniciativa privada. Em novembro de 2011, foi leiloado o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Já em fevereiro de 2012, o governo federal concedeu à iniciativa privada o Aeroporto Internacional de Brasília e dois importantes aeroportos do estado de São Paulo, o de Guarulhos e o de Viracopos, em Campinas. Algumas das melhorias já estão prontas. O que nós percebemos? Melhoria das instalações, seja banheira, melhoria na internet, disponibilidade de facilidades para o passageiro, melhoria da quantidade de estabelecimentos comerciais, faz ter mais disponibilidade de alimentação, de bebida ali, que isso também tende a baratear os preços nesses aeroportos. A primeira etapa está vencida e dentro do programa que a presidenta Dilma definiu, a primeira etapa seria exatamente colocar os maiores aeroportos concessionados com a presença dos melhores e maiores operadores. Agora nós temos que dar uma parada, avaliar isso, ver a repercussão dessa nova realidade no conjunto da gestão aeroportuária brasileira. De acordo com os concessionários, as obras previstas para o aeroporto de Guarulhos estão 80% concluídas. Em Brasília, 65%. Viracopos tem 74% de obras terminadas e São Gonçalo do Amarante, 71%. Os responsáveis pelas empresas ganhadoras das licitações relatam as melhorias que estão sendo colocadas em prática para a Copa do Mundo de 2014. Nós dobramos a área de embarque, nós dobramos o número de raio-x, nós aumentamos de 1.800 para 3.500 metros quadrados, a área de disponibilidade de estacionamentos, nós criamos o Wi-Fi, nós criamos o free shop, nós criamos a sala VIP que não existia em Viracopos. Viracopos era um aeroporto internacional sem sala VIP, Viracopos era um aeroporto internacional sem free shop. A grande melhoria, de fato, é a introdução de novas tecnologias, as mais modernas que existem na operação aeroportuária, que vão ser introduzidas já no terminal 3 e algumas delas, antes disso, nos terminais 1, 2 e 4. Para o Mundial, a expectativa é de que tudo esteja pronto. Nós esperamos que até abril de 2014, todas as obras que estão previstas para a Copa do Mundo fiquem prontas e vão ficar de forma que o passageiro que vier assistir aos jogos de futebol, seja ele estrangeiro, seja ele brasileiro, terão toda a certeza absoluta de que estará tudo pronto para recebê-los da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado.